Música Novas regras da Receita Federal vão simplificar a declaração do imposto de renda das empresas. Economia brasileira desacelera no terceiro trimestre do ano. Essa situação da desaceleração é passageira, não é? É do terceiro trimestre e no quarto trimestre nós já teremos uma outra situação. E mais, lançada a campanha para enfrentar a impunidade e a violência contra a mulher. E veja também. O Portal Brasil traz todos os detalhes para ajudar quem pretende fazer um curso técnico. Presidenta Dilma participa da entrega do Prêmio Jovem Cientista. Se nós não tivermos a produção científica em nosso solo, nós não realizaremos todo o potencial desse país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Incentivar cientistas a buscarem soluções para responder a problemas sociais do país. Esta é a ideia do Prêmio Jovem Cientista, que completa 30 anos. Com o tema Cidades Sustentáveis, a edição deste ano recebeu um recorde de inscrições. Foram mais de 2.300 trabalhos, um crescimento de 7% em relação ao ano passado. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. O tema da edição deste ano do Prêmio Jovem Cientista foi Cidades Sustentáveis. Mais de 2.300 trabalhos foram inscritos em todo o país. Um recorde. Foram premiados, por exemplo, projetos de acesso a saneamento básico, geração de energias renováveis e reaproveitamento de resíduos. Pensando nas embalagens atualmente utilizadas, que são feitas de plástico, elas demoram mais de 400 anos para se decompor e geralmente são enterradas junto com a planta. Porque em grandes plantios não é viável retirar essas embalagens. Pensando nisso, que eu e minha orientadora, professora Érica, resolvemos criar embalagens com resíduos orgânicos, porque esses resíduos se decompõem muito mais rápido. Vendo que está ganhando esse impulso grande no Brasil, e o fato de eu estar trabalhando em empresa que desenvolve equipamentos para energia solar, então pensei, opa, por que não unir mobilidade urbana para uma geração de energia limpa, renovável? Então daí surgiu a ideia do projeto. Unir isso, então aproveitar a infraestrutura desse sistema, a área de cobertura dessas estações, instalar platas fotovoltaicas, essas platas têm a capacidade de gerar energia a partir da radiação solar, e essa energia ser trabalhada para alimentar as estações, elas não dependerem da energia da concessionária, e também pensar em programas de retualificação urbana. O prêmio incentiva cientistas a buscarem soluções para problemas sociais do país. São três categorias, graduado em ensino superior e ensino médio. E os vencedores deste ano vieram de Minas Gerais, Paraíba, Tocantins, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo. Os vencedores nas categorias graduado e ensino superior recebem prêmios em dinheiro. Os vencedores do ensino médio recebem computadores e impressoras multifuncionais. Também são concedidos mais de 400 mil reais em bolsas de estudo para pesquisadores participantes do prêmio. O jovem cientista, que este ano completa 30 anos, é uma parceria do governo federal com a iniciativa privada. Fazer ciência precisa, primeiro, muita criatividade e muita imaginação. Você eleger um tema, fazer uma pergunta inteligente, perseguir uma resposta, é a primeira condição. A segunda, que é preciso muita determinação. Porque às vezes as pessoas passam a vida inteira tentando responder uma questão e não conseguem. Mas ao não conseguir, outros virão para responder. Portanto, a ciência se desenvolve através deste movimento permanente. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do prêmio e disse que sem produção científica o país não se desenvolve. Se nós não tivermos a produção científica em nosso solo, nós não realizaremos todo o potencial desse país. Quando a gente diz que a maior riqueza do país está nos 190 milhões de brasileiros, não é só porque eles consomem, não é só porque eles trabalham ou são empreendedores. Mas é fundamentalmente porque aqui nós podemos criar, fazer ciência, criar tecnologia e inovar. E este ano, dos nove vencedores nas três categorias do prêmio Jovem Cientista, oito são mulheres. Presidente, eu queria terminar dizendo que esse prêmio, eu acho que tem para a senhora um sabor muito especial. Porque a universidade que ganhou é de Minas Gerais, sua terra. A escola que venceu no ensino médio, Estela Mares, de Viamão, é gaúcha. Onde a senhora viveu boa parte da sua militância e da sua vida. E dos nove premiados, oito são mulheres. Portanto, presidente, a premiação tem a cara do seu governo, em todos os sentidos. Ainda durante a cerimônia, a presidenta Dilma fez um apelo para que a Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas em Durban, na África do Sul, não termine sem acordo. No encontro que vai até sexta-feira, mais de 100 países discutem temas ligados ao meio ambiente. Hoje está lá em Durban, realizando a 17ª Conferência do Clima. E nós gostaríamos muito que essa 17ª Conferência do Clima aprovasse a segunda rodada do Protocolo de Quioto. Essa é a posição do Brasil, nós considerávamos que isso seria essencial. E daqui a pouco, em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff recebe o Prêmio Brasileira do Ano. De lá ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Lúcia. A homenagem é da Editora 3 e da revista Isto É. A presidenta Dilma Rousseff vai receber o Prêmio Brasileira do Ano, ao lado de outras 14 personalidades que tiveram atuações de destaque em 2011 em várias áreas, como arte, cultura e economia. Entre essas pessoas, cinco empreendedores de sucesso. Há cerca de mil pessoas convidadas para essa cerimônia já começam a chegar e a previsão é que a presidenta Dilma chegue aqui ao Crédica Hall, em São Paulo, logo mais às 8h30 da noite. Bom, mais cedo, a presidenta cumpriu a agenda privada e visitou o ex-presidente Lula. A economia brasileira ficou estável no terceiro trimestre de 2011, na comparação com os três meses anteriores. No segundo trimestre, em relação ao primeiro, a economia havia registrado crescimento de 0,7%. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essa situação é temporária. Segundo ele, as medidas tomadas no início deste ano para conter a inflação, além da crise internacional, contribuíram para esse resultado. A economia brasileira ficou estagnada no terceiro trimestre deste ano, segundo o IBGE. Os setores que apresentaram redução na atividade econômica entre julho e setembro foram quatro. Serviços, menos 0,3%. Indústria, menos 0,9%. Consumo das famílias, menos 0,1%. E o gasto do governo, menos 0,7%. Já a agropecuária teve crescimento positivo no período de mais 3,2%. Essa situação da desaceleração é passageira, não é? É do terceiro trimestre e no quarto trimestre nós já teremos uma outra situação. A economia no quarto trimestre já estará acelerando porque uma parte das medidas que nós tomamos já estão sendo revertidas. Os reflexos da crise econômica internacional e as medidas tomadas pelo próprio governo no fim do ano passado para conter a elevação de preços, como por exemplo o encarecimento do crédito, medidas que agora estão sendo revertidas, foram os motivos apontados para o resultado da economia brasileira no terceiro trimestre. A diferença de outros países cujo crescimento cai por causa fundamentalmente da falta de mercados e da crise. Nós aqui temos a possibilidade de uma aceleração no crescimento, porque é só reverter os instrumentos que nós pusemos em funcionamento nesse período. Se no terceiro trimestre a economia do país não cresceu, o mesmo não pode ser dito sobre o acumulado do ano. De janeiro a setembro, o conjunto de riquezas produzidas pelo país, o PIB, aumentou 3,2% em relação ao mesmo período de 2010. E as perspectivas para 2012, segundo o governo, são boas. Um crescimento mínimo de 4%, um crescimento máximo de 5%. Nós trabalhamos com esses números. Nós temos todas as condições para ter esse desempenho, porque uma parte da desaceleração da economia, ela foi provocada pelo próprio governo. O governo queria moderar uma economia que estava crescendo muito forte e não permitir que a inflação se difundisse na economia. Para a população brasileira é muito importante o controle da inflação. E esse governo tem um compromisso forte em não deixá-la retornar. Em nota, o Banco Central afirmou que a demanda doméstica continua sendo o principal suporte da economia brasileira diante do cenário internacional. Nos últimos quatro trimestres, o consumo das famílias aumentou 5,4%. Essa expansão foi impulsionada, segundo o Banco Central, pela oferta moderada de crédito e pela geração de emprego e renda. A declaração do Imposto de Renda para a Pessoa Jurídica vai ser simplificada. A ideia é evitar a entrega de documentos fiscais repetidos, reduzir a burocracia e facilitar o trabalho de fiscalização da Receita Federal. A partir de 2014, as empresas não precisarão mais fazer a DIPJ, Declaração de Informações Econômico-Fiscais, da Pessoa Jurídica. A regra atinge primeiro as grandes empresas e gradativamente será estendida a pequenas e médias. As informações passarão a ser fornecidas para a Receita apenas pelo SPED, sistema público de escrituração digital, diminuindo custos para as empresas e simplificando o trabalho de fiscalização. A Receita Federal tem que ser responsável. Nós fazemos aquilo que não deixe em perigo a arrecadação federal. Agora, vamos fazer de modo que cada passo nosso seja passo certeiro em direção à simplificação. A Receita anunciou também que outros procedimentos serão extintos a partir da semana que vem. Um deles é a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de entidades religiosas e de agricultura familiar, que são isentos de impostos. O objetivo da Receita é trabalhar com apenas uma fonte de informações dos contribuintes, aumentando a eficiência do órgão. Macarrão, pizza, lasanha. As massas fazem parte do cardápio do brasileiro e devem ficar mais baratas nos próximos dias. Recentemente, o governo reduziu para zero as alíquotas de piscofins sobre esses produtos. A ideia é estimular o consumo e deixar os preços dos alimentos mais em conta. O pãozinho de cada dia e aquela suculenta lasanha ou macarronada do domingo podem pesar menos no bolso do brasileiro. É que para manter o consumo, os preços e empregos como forma de fortalecer a economia brasileira, o governo anunciou uma série de medidas. Entre elas, reduziu de 9,25% para zero as alíquotas de pis e cofins sobre massas até 30 de junho do ano que vem. Além disso, prorrogou até 31 de dezembro de 2012 a desoneração desses tributos sobre o trigo, farinha de trigo e o pão comum. Então, provavelmente, vai chegar no produto final da padaria, comprando mais baratos ou matéria-prima, a tendência é repassar isso para o consumidor. Nesta cantina de descendentes italianos, são servidos cerca de mil quilos de massa por mês e a gerente garante que pretende passar a redução do imposto ao consumidor. É claro que se os preços continuarem baixos, a gente pode abaixar o preço, como a gente pode aumentar também se o preço continuar, se os impostos começarem a aumentar também. Hoje é Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E a Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou uma campanha que reúne aliados na luta contra a impunidade. A repórter Priscila Machado está ao vivo com a ministra Irine Lopes e tem os detalhes da campanha. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Em 10 anos, entre 1998 e 2008, mais de 42 mil mulheres brasileiras foram assassinadas. Diminuir esses números é um dos objetivos da campanha. Ministra, quais são as ações previstas com essa campanha para poder diminuir esses números? As ações que estão previstas no pacto que assinamos hoje buscam sensibilizar os membros dos poderes no sentido de compreender a Lei Maria da Penha, de um esforço conjunto para a efetivação da Lei Maria da Penha, um esforço no sentido de avançar no julgamento dos homicídios para sinalizar decididamente para a população de que a impunidade não será aceita e com isso buscar reduzir o número de homicídios e outros tipos de agressão às quais as mulheres brasileiras estão submetidas. São quase 43 mil homicídios em 10 anos, são quatro mulheres brasileiras agredidas violentamente a cada dois minutos. Então, os números exigem essa parceria entre as instituições e os poderes para que a gente possa sinalizar para dentro das instituições e para o conjunto da sociedade que agressão à mulher é crime. E de que maneira e como vai ser feita essa mobilização entre os homens sobre a violência contra a mulher? Nós hoje estamos marcando o dia do laço branco, ou seja, o dia do envolvimento dos homens pela não violência e pelo fim da violência contra as mulheres. Então, terá cursos, terá processo de sensibilização, de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e sobre esses números, porque nós detectamos que muitas pessoas não sabem, não têm consciência do tamanho da violência praticada contra as mulheres no nosso país. Então, isso servirá para que os homens passem a ser parceiros desta mobilização, além de ter uma decorrência direta sobre a redução da violência contra as mulheres, nós também estaremos agindo sobre as novas gerações, porque crianças, adolescentes e jovens são testemunhas e participam, são vítimas também da violência doméstica, além de estarmos construindo uma nova cultura, uma cultura de paz, de respeito e de desnaturalização da violência praticada contra a mulher. Obrigada pela entrevista. Para denunciar casos de violência contra a mulher, basta ligar para o telefone Disque 180. O governo federal identificou erros e suspendeu o repasse de recursos do mês de outubro para equipes de saúde da família, de saúde bucal e de agentes comunitários de saúde em 24 estados por duplicidade de cadastro. Segundo o Ministério da Saúde, a medida não representa a interrupção dos programas Estratégia Saúde da Família e do Brasil Sorridente nesses locais. A transferência dos recursos será reestabelecida assim que os gestores locais comprovarem que as inadequações foram solucionadas. Uma cartilha vai orientar estados e municípios sobre a solicitação e o uso do cartão de pagamento de defesa civil. A ideia é dar mais agilidade e transparência aos recursos liberados pela União para socorro às vítimas e restabelecimento de serviços. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Eu tenho aqui em mãos um exemplar da cartilha que está disponível para consulta e impressão no endereço eletrônico do Ministério da Integração Nacional na internet e ela também vai ser enviada para gestores municipais em todo o país pelos correios. Quem vai dar mais detalhes sobre a importância da cartilha para orientar os gestores municipais em casos de desastres é Cristiano Recker, do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, Cristiano. Por que é importante os gestores municipais receberem a cartilha, entrarem em contato com a cartilha, verem as informações que estão aqui na cartilha? Boa noite, Paulo. É importante porque o cartão de pagamento de defesa civil é um mecanismo inovador no repasse de recursos do governo federal para estados e municípios. Para isso, é importante que o gestor se conscientize de alguns procedimentos prévios que ele tem que tomar para se preparar para uma situação de desastre e também como utilizar o cartão depois que ele receber os recursos. Você tem um cartão de pagamento da defesa civil aqui em mãos, você trouxe para mostrar para a gente e é importante esclarecer que esse cartão de pagamento ele é utilizado pelos gestores municipais, não pelas populações atingidas por chuvas, desastres naturais, por exemplo. Isso é muito importante deixar claro, né, Cristiano? Exatamente. É um cartão de crédito, como qualquer cartão que o cidadão tem no seu bolso, mas ele não é destinado ao cidadão vitimado por desastre. Ele é um cartão para a administração pública, municipal ou estadual, que recebe recursos do governo federal para prestar socorro e assistência àquelas pessoas afetadas por desastres. Qual é o balanço que pode ser feito do cartão até agora? O balanço é muito positivo, né, os primeiros cartões foram emitidos para cinco municípios e para o governo do estado de Santa Catarina que em setembro sofreram com enchentes, né, e está sendo utilizado desde então lá naquele estado e agora no dia 9 de dezembro, sexta-feira dessa semana, nós teremos um evento como parte das comemorações do Dia Internacional de Combate à Corrupção no qual as primeiras transações efetuadas com o cartão vão ser disponibilizadas pela Controladoria Geral da União no portal da transparência, possibilitando assim o controle social dos gastos desse recurso, que é um dos objetivos do cartão. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Quem pretende fazer um curso técnico conta agora com mais uma ferramenta para se informar e não ter dúvida na hora de escolher o curso e a instituição de ensino. Está na internet a página do governo federal que traz todos os detalhes sobre o assunto. O site pode ser acessado por meio do Portal Brasil. O Portal Brasil oferece um espaço específico para quem quer saber mais sobre o ensino técnico e tecnológico, em especial sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A página eletrônica traz em detalhes informações sobre cursos, instituições de ensino, guia de profissões e vídeos com depoimentos de quem passou pelo ensino técnico, encontrou espaço no mercado de trabalho e hoje desfruta de uma carreira de sucesso. Aos 27 anos, Miguel tem motivos de sobra para comemorar a trajetória profissional que já conquistou. Ele que começou como estagiário nesta fábrica de fios elétricos em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e hoje supervisiona toda uma equipe, é responsável por dois setores da companhia. Eu acho que o curso técnico é muito importante, porque a pessoa é uma formação rápida, né, de um ano e meio, dois anos, que você faz o curso técnico, começa a trabalhar, aí você vai ganhar experiência. Isso ajuda na hora de decidir qual faculdade fazer, qual ensino superior. O site é mais uma ferramenta do Pronatec, que tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores. Para mais informações, basta acessar o site do Portal Brasil. Até o ano que vem, 81 novas escolas técnicas estarão em funcionamento, somando um total de 435 instituições. O governo federal deve anunciar nos próximos dias a construção de outras 120 unidades. Quando todas estiverem prontas, a rede federal terá a capacidade de atender mais de 600 mil estudantes em todo o país. E foi lançada hoje a Escola Virtual do Mercosul, um ambiente com cursos de capacitação online, serviços de informação para empresários e instituições de ensino e pesquisa dos países integrantes do bloco. A escola é uma rede de formação e capacitação virtual integrada por especialistas e instituições e conta com a participação dos países do Mercosul. A ideia do projeto é desenvolver a economia digital e promover a integração econômica no bloco. A economia da região vem crescendo fundamentalmente por essa sinergia entre os países. O próximo passo é nós abrirmos um caminho de integração no mundo digital. Então nós estamos criando uma infraestrutura comum de banda larga para que as pessoas, as famílias, o lazer, as informações, a imprensa e o comércio eletrônico possam crescer no âmbito do Mercosul. A Escola Virtual do Mercosul vai oferecer cursos de formação, oficinas, conferências, seminários e fóruns online nas áreas de comércio eletrônico, negócios pela internet, segurança em assinatura digital, redes sociais e aspectos tributários e alfandegários de comércio eletrônico. O nosso foco nesse momento é sobretudo as micro e pequenas empresas, para que elas exportem seus produtos, exportem seus serviços, conheçam outros parceiros e busquem acesso ao mercado do Mercosul através da Escola Virtual, que está estimulando o comércio virtual e através desse processo de integração regional. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho